Salve rapaziada, eu tô passando aqui no início do vídeo do Dress pra pedir pra você se inscrever no meu canal, mano, que lá eu também trago vida de jovem. Sabe aí, um dos episódios eu posso trazer com a participação do Dress, mano. Passa lá pra você não perder mais nenhum episódio da minha série, acompanha as duas séries que estão muito top, a minha e a do Dress. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e é nóis. Transcrição e Legendas por Querida 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 Legendas por Querida